Começou a semana do folclore, quando o assunto é cultura tradicional, a universidade tem um acervo gigantesco e de fácil acesso à comunidade. De tudo no trópico subúmido que fica no campus 2 da PUC, o folclore é celebrado o ano todo. O dia oficial é 22 de agosto. Em anos anteriores, os espaços aqui ficavam bem diferentes de hoje. Mas o ITS se prepara para reabrir e mostrar um grande acervo que resgata e valoriza nossa regionalidade. Já estamos preparando a casa para vocês, é mais um motivo de todo o nosso trabalho, nossa concentração de esforço está sendo nesse sentido. Então mesmo que tenha passado a comemoração da data, não passou a importância do significado dessa data, do conhecimento da cultura regional, da valorização do nosso povo, da nossa cultura, da arte, da música, da dança. E esses nossos espaços permitem que vocês, nós, possamos experienciar isso o ano todo. Então assim que a gente retomar, e vai ser em breve, agora está bem pertinho, é possível que a gente rememore e comemore essa data ao longo do ano ainda de 2021. Para manter a memória do nosso folclore bem presente, o ITS conta com essa exposição semi-permanente, que retrata as manifestações religiosas em suas diversas faces em Goiás. A curadoria é assinada pela antropóloga Leila Fraga. Nós estamos aqui com algumas festas do catolicismo popular, mostrando essa tradição religiosa católica da comunidade goianiense e goiana. Então nós temos aqui as congadas de Catalão, as congadas também de Jaraguá. Nós temos então nessa manifestação popular a religiosidade com Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Numa grande parceria, a Coordenação de Arte e Cultura, a CAQ, também ajuda a manter a chama do nosso folclore sempre viva. São intervenções que misturam arte e consciência ambiental. É importante que as instituições, todos os setores da universidade dialoguem. E o ITS e a CAQ dialogam muito, porque os dois têm essa pegada temática de valorização da cultura regional. Então a parceria que já vem acontecendo desde o começo do ano, ela se consolidou aí nas nossas apresentações em comemoração às festas juninas. Então toda essa linha de trabalho regional, de valorização da cultura, tem sido bastante articulada entre a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho